Holy Motors é um dos filmes mais diferentes, complexos e intrigantes que eu já assisti na vida. A história se passa no decorrer de apenas um dia, mas consegue transitar por vários mundos diferentes de uma maneira bem peculiar. É um filme que mistura muito bem o drama à fantasia, apresenta personagens bem estranhos, cheios de identidade, que são capazes de deixar a gente pensando por muito tempo. Afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente falar de um filme francês, que foi uma das experiências cinematográficas mais, digamos, interessantes e, mais uma vez, complexas que eu já tive na vida, que é o Holy Motors. Sim, esse filme é bem diferente. O que isso quer dizer? Que você tem que estar preparado pra tentar ver um negócio mais fora da caixinha, tentar pensar mais sobre aquela mensagem, porque a estrutura, a história, os personagens são bem diferentes do que a gente vê por aí. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, arroba LucasTegaEmaia, pra mais novidades aqui sobre o canal, sobre cinema e séries de TV também. Esse filme é dirigido pelo cineasta francês Léos Carax, e esse cara dirige filmes bem distantes uns dos outros. Esse Holy Motors é de 2012 e, de lá pra cá, ele ainda não dirigiu nenhum filme. O próximo filme dele vai vir só no ano que vem, em 2020, mas é um cineasta que tem uma linguagem muito própria. Você vê a identidade nos filmes dele e ele planeja minuciosamente as suas obras. Algo que é muito bom, autoral, esteja então preparado pra ver algo único. Inclusive, a história do filme começa com o diretor, né, num quarto, acordando, e ele quebra ali uma parede e dá de cara num cinema, onde tem várias pessoas assistindo alguma coisa. Isso já dá muita ligação com a mensagem do filme, que tá diretamente ligada ao cinema e à vida. Aí a história vai pra uma mansão, onde um cara tá saindo de manhãzinha pra trabalhar, é um cara cheio da grana, aparentemente, ele entra na limousine. O nome desse cara é Oscar. E a motorista da limousine é a Celine, que são, digamos, os personagens principais desse filme. O Oscar é feito pelo ator Denis Lavant, que tá num dos papéis mais, digamos, complexos, diversificados da história do cinema, e eu vou falar o porquê. A Celine, a motorista, é feita pela atriz Edith Skobb, veterana, que faleceu, inclusive, esse ano, que é a mesma atriz daquele filme Os Olhos Sem Rosto, que eu falei aqui recentemente no canal. Então, basicamente, a premissa do filme é o Oscar na limousine, andando ali por toda Paris, e aí a mágica acontece dentro dessa limousine e fora dela. Não só a narrativa do filme consegue deixar a gente bem curioso, com aquela sensação de estranhamento, muitas vezes, isso não necessariamente é ruim, muito pelo contrário, no meu caso, eu sempre quis ver o que ia acontecer, qual seria a próxima fase daquele filme, mas o aspecto de produção como um todo, a direção, a fotografia, o visual desse filme é muito interessante, desde os figurinos até a iluminação e também a trilha sonora. Um filme que é uma verdadeira viagem entre pessoas, mundos, classes e situações, e que liga isso diretamente ao cinema, a sétima arte que tá aí pra imprimir tudo isso em tela. E, meu amigo, se você achava que o pai do Cris, de Todo Mundo Odeia o Cris, tinha dois empregos e isso era muito, você precisa ver o Oscar. Esse cara aqui trabalha, meu amigo. Bem, eu costumo em alguns filmes dar nota, apesar de ser bem difícil dar nota pra esse filme aqui, né, dada a complexidade, ele ser diferente, e hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca, eu nunca fiz aqui no canal, que é dar uma nota 10 pra ele. Eu vi esse filme pela segunda vez ontem, tô pensando nele até hoje, e é um filme que, mesmo revendo, ele me surpreendeu a cada momento, me deixou pensando, e ele, na minha opinião pessoal, é a prova definitiva de como o cinema pode explorar qualquer coisa de maneira magistral e tocar, gente, claro. Bem, agora começam os spoilers, não quer saber mais nada, ainda não assistiu o filme, fecha o vídeo, assiste e depois volta aqui pra comentar. Bem, primeiro, como eu disse, o filme tá diretamente ligado ao próprio cinema, aos filmes. Por quê? O Oscar, ele tem nove compromissos no decorrer daquele dia, que são papéis diferentes que esse cara vai interpretar. E olha o nome desse cara, Oscar. Qual a principal premiação aí de Hollywood? O Oscar, né? Então, já temos essa analogia aí. Então, eu vou comentar rápido sobre cada papel, falar mais ou menos qual foi a minha interpretação. O primeiro, o Oscar começa a trocar de roupa ali, né, já dá uma certa surpresa pro espectador, que você começa vendo aquele cara rico, engomado, se transformar numa senhora de idade pedinte, né? Ela vai ali pro meio da rua e começa a pedir esmola e é totalmente ignorada por todo mundo. E aí o Oscar volta pra limusina e troca de roupa e vai interpretar agora um ator de captura de movimento. Sabe aquelas roupas que cobre o corpo todo, aí tem umas luzes e tal, e o cara começa a fazer uns movimentos de ação e de repente entra uma mulher, né, ali também de captura de movimento e os dois começam lá. E aí a gente é mostrado na tela o que que realmente eles estão reproduzindo. Também é um negócio bem esquisito. O terceiro personagem do dia é um dos mais interessantes, isso se não for, porque é um bicho ali bem asqueroso, bem diferente, né? Ele veste uma roupa verde, um cabelo ruivo ali, uma barba, é cego de um olho e anda de uma maneira engraçada. E aí ele passa ali pelos esgotos até chegar num cemitério, ele come ali as flores, assusta todo mundo. Então é uma criatura até perigosa. E aí tem um fotógrafo tirando foto de uma modelo. Essa modelo é interpretada pela atriz Eva Mendes, que já fez vários filmes roliudianos e tal. E essa criatura, né, o bicho fica lá olhando ela. E o fotógrafo tá ali focando na beleza quando de repente ele vê a feiura, ele vê o contraste, né? E aí ele também fica entusiasmado com aquele bicho feio, pede pra assistente dele falar com ele pra tirar umas fotos, participar do ensaio. Só que aí esse bicho ataca a assistente, captura a modelo, leva ela pro esgoto e aí a cena que se sucede realmente é uma das mais estranhas do filme, né? Ele começa ali a alterar a roupa dela. E esse ato, digamos assim, se encerra com um bicho deitado ali no colo da modelo, digamos, bem à vontade. E a posição deles ali lembra muito a escultura Pieta do Michelangelo. O número 4 totalmente diferente, lembrando que sempre ele vai ali na limusine, troca de roupa, né? A gente vê o processo. Ele se transforma num pai de família, num carro simples, que vai buscar a filha em uma festinha de adolescentes ali. E aí ele começa a conversar com essa filha dentro do carro, falar sobre questões da adolescência, da puberdade. Eles acabam discutindo, o pai paga um sapo pra menina. Ele deixa ela em casa, vai embora chateado, volta pra limusine. E agora a gente tem o que eles chamam de intervalo, onde o Oscar, ele pega um acordeon, começa a tocar num galpão, e aí surge uma orquestra ali, com um monte de gente ali tocando acordeon, pra dar aquela relaxada. Eu interpretei mesmo como um intervalo do próprio filme Holy Motors. O número 5 também é bem interessante, né? Ele interpreta um assassino, careca, com uma cicatriz, e aí ele vai atrás do seu alvo, da sua vítima, e é um cara cabeludo, barbudo e tal, ele ataca a sua vítima, a vítima cai, fica estirada no chão, e ele vai tirando a barba do cara, tirando o cabelo, e se revela ser ele mesmo. Então ele começa a vestir o cara com as suas próprias roupas, então é meio que o cara assumindo a forma dele, e esse cara que tá estirado no chão, ataca ele exatamente no mesmo lugar que ele atacou o cara, ele cai então, e os dois ficam exatamente iguais. A minha interpretação dessa parte, que é até meio complicada, é que tem dias que nós somos o vilão, e tem dias que nós somos o morcinho, ou tem dias que nós somos a vítima, e tem dias que nós somos quem ataca. Na volta à limusine, o Oscar discute com o senhor, que parece ser uma espécie de chefe dele, o senhor pergunta pra ele por que que ele continua, né, trabalhando tão exaustivamente naquela coisa maluca ali, e o Oscar fala que é pela beleza do ato, ele é apaixonado em interpretar esses vários papéis. Logo depois, o Oscar tá dentro da limusine, ele vê alguém sentado ali num barzinho, ele manda a limusine parar, de repente, ele coloca uma máscara ali bem estranha, eu acho que aí é mais um personagem nessa contagem aí que a gente tá fazendo, ele tira uma arma e mata o que parece ser o primeiro personagem, um personagem ricão lá do início que ele tava fazendo, saindo da mansão, o banqueiro, que mais uma vez é ele mesmo, o Oscar, né, que tá com a máscara, é atacado por uns caras, né, leva um monte de tiro, mas o cara não morre, mais uma vez aquilo seria uma interpretação. O sexto, ou o sétimo, se a gente for contar com o último, é o sétimo, ele interpreta um idoso, que parece ser cheio da grana e tal, ele vai lá pra casa dele, deita na cama, e aí chega a sobrinha desse idoso, bem mais jovem e tal, sofrendo ali porque o tio tá prestes a morrer, os dois conversam, ele dá uns conselhos pra ela, aqueles conselhos, fim de vida, e ele acaba morrendo, a menina então começa a chorar, e aí depois de um tempo, o Oscar, né, pede licença pra ela, se levanta da cama, fala que tem um outro compromisso, ela fala, é, eu vou ficar aqui mais um pouco, mas eu também tenho um outro compromisso, que leva a pensar que ela também é uma atriz que tá fazendo ali vários papéis diferentes. E até chegar no próximo papel dele, eu diria, a limusine que ele tá meio que, né, quase bate uma outra limusine, com uma atriz assim como ele, e eles parecem se conhecer e tal, os dois, é, reservam 30 minutinhos ali, pra dar uma caminhada, pra conversar, tem um musical, nesse momento que a menina começa a cantar e questionar, quem nós éramos, e quando nós éramos, quem nós éramos. Sim, é maluco, mas é uma reflexão, né, diante de tantos papéis, da vida, da imensidão das coisas, quem a gente realmente é. Nesse momento você já não sabe se o Oscar tá interpretando um papel, ou se é ele mesmo, ou se realmente o Oscar é alguém, ou se ele já se transformou em todas as suas interpretações. No fim desse ato, a menina que também é uma atriz, fala pro Oscar que o marido dela, de um dos papéis, tá chegando, o Oscar vai embora, e ela acaba se jogando ali daquela altura. Bem, digamos que agora o último papel do Oscar, eu já até perdi a conta, mas eles falaram que eram nove compromissos, então o nono, ele se veste como uma pessoa normal, a Celine, né, a motorista fala pra ele, não, você vai passar a noite nessa casa, a sua família tá te aguardando, né, mas é mais uma interpretação, ele chega, se despede da Celine, agradece ela, ela vai embora com a limusine, e ele vai passar a noite ali naquela interpretação, que parece ser uma casa normal, ele entra pra ver a família dele, e quando ele vai ali encontrar a família dele, na verdade, são macacos, são primatas, né, e ele começa a abraçar, então ele pega um macaquinho no colo, que parece ser o filho dele, juntamente com a sua esposa, eles ficam olhando ali na janela, a câmera vai se distanciando, talvez isso aí, por mais maluco que possa parecer, na minha interpretação, isso aqui tem uma ligação, cientificamente falando, do ser humano, né, há muitos e muitos anos atrás, a sua ligação com os primatas, e aí a Celine vai deixar a limusine, numa garagem, com outras limusines do mesmo tipo, e antes dela ir embora, ela bota uma máscara ali, bem diferente, e vai embora, misteriosamente, pra passar a noite, porque no dia seguinte, ela tem que trabalhar da mesma forma, e aí se você achava que o filme não podia te entregar mais surpresas, né, a câmera fica estática ali na garagem, cheia de limusines, e as limusines começam a conversar entre si, falando do seu dia cansativo, como elas rodaram a cidade, uma outra fala que em breve elas serão substituídas, né, então é o medo ali do trabalhador normal em perder a sua vaga, e aqui faz alusão ao título, né, Holy Motors, motores sagrados, eles não eram normais, mas é isso, o filme acaba aqui, é uma viagem, é um negócio complexo, cheio aí de significados, mas mais uma vez, basicamente falando, é retratando a vida dentro dos filmes, em várias camadas, afinal de contas a gente foi apresentado a vários personagens diferentes, de classes diferentes, com problemas diferentes, e eu vou além, eu diria que até o próprio ser humano, nós mesmos, que no decorrer da nossa vida, da nossa evolução, a gente vai interpretando vários papéis diferentes, a gente vai moldando o nosso caráter, a gente vai mudando o nosso estilo de vida, e como os filmes, assim como nesse filme, é uma arte primordial, para poder mostrar para a gente, essas diferenças do nosso universo, e você, já assistiu Holy Motors? O que você acha dessa loucura toda? Você tem interpretações diferentes? Você gosta do filme? Deixa aqui nos comentários, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio, um grande abraço, e até mais!